Oi minha linda, tudo bem aí? Começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje nós vamos falar de um assunto que vocês amam, que são as tendências, simplesmente as tendências do verão 2024. É isso mesmo, gente, acho que aqui ó, eu já, acho que só no vídeo de hoje vai ter umas 30 tendências do verão 2024 pra vocês, mas na prática de uma maneira diferente. Hoje eu vim aqui na loja mostrar pra vocês quais são essas tendências, se elas realmente estão nas lojas, se elas realmente vão vingar, se elas apareceram e eu tenho certeza que vocês vão amar esse formato porque vocês vão conseguir ver na prática, na vida real, né? Aonde comprar, se realmente é tendência, tá vendendo mesmo, isso deu certo, as marcas fizeram, as marcas não fizeram, é hoje, é hoje que vocês vão saber todas as tendências do verão 2024 2024 junto comigo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa a notificação e me segue lá no Instagram também pra acompanhar tudo, porque eu posto aqui, eu posto lá, então vocês vão amar. Bora pras as tendências? Começando as tendências de 2024 aqui na Zara, gente, olha só, já começamos como? Com metalizado e brilho. Eu até achei bonito esse sapato, não fosse tão grande essa fivela, mas tá muito bonito, ó, já temos aqui metalizado, aí a gente anda um pouquinho, a gente já vê aqui, ó, brilhos, palha, o crochê, né, que a gente tem o crochê, ó, feito à mão, já tem os brilhinhos também, as taxas, vou mostrar um pouco das tendências para vocês. Olha isso aqui, que luxo, coisa mais linda, alfaiataria, né, alfaiataria, tons neutros, que maravilhoso que tá esse casaqueto, tá muito lindo. Que coisa mais linda essas camisas, gente, olha isso, tá muito linda essa camisa, ó, a gente tem no bege, no azul e no branco, são três tons que estão em alta também agora no verão 2024, tá? Então, super lindas. Aqui, ó, continuando, a gente tem aqui esses tons neutros, né, ó, as bolsas trabalhadas, os vestidos, ó, todos trabalhados com detalhes também, ó, tom neutro, super a cara do verão. Claro que a gente também vai ver estampas, né, as estampas é algo que a gente já imaginava, mas eu tô aqui pra falar dos tons neutros mesmo, porque tem muita coisa em tons neutros aqui na Zara. Então, é uma tendência fortíssima no verão. Outra tendência forte que a gente vê por aqui são os tons neutros, ó, bastante tom neutro aqui na Zara, e a ideia é falar das tendências hoje mesmo e mostrar na prática pra vocês. Ó, tons neutros, tecidos fluidos, tecidos mais frescos, como linho, algodão, seda, tudo isso, gente, faz parte do nosso verão 2024, ó. Esses detalhes, assim, ó, de feito à mão, tá vendo? De corda, de ráfia, de palha, tudo isso também é tendência do verão 2024, tá? Então, por isso que eu tô trazendo pra vocês. Essa bolsa também aqui, ó, esse modelinho de bolsa tá super em alta, e aí eles trouxeram um tom neutro misturado com esse estilo saco, assim, o próprio tecido é tecido de saco, então fica bem legal. Olha ali mais um. O brilho tá super em alta, ali a gente tem crochê misturado com brilho, aqui a gente tem mais um pouco de tons neutros, ó, camisas em tons neutros também. Olha isso. Então, assim, os tons neutros estão com tudo, tudo mesmo. Então, se você gosta de tendência, ó, esse vídeo é pra você, continua assistindo, tá? Ó, temos aqui também as papetes. Temos as camisas, mas aqui na Zara a gente tem esse detalhe, né? Ela tá toda estilizada. Olha que lindo que ficou com esses detalhes em brilho, ó. Gente, que camisa maravilhosa! Ah, um luxo! Ó, a gente tem o brilho e a gente tem várias camisas. Olha como eles fizeram esse look aqui, que legal que ficou. Então, aqui a gente tem brilho nos pés, brilho na camisa, né? O jeans também que tá super em alta e ficou bem legal. E aqui a gente tem o crochê, ó. Crochezinho chegando pra abalar. Ó, a gente tem aquela camisa azul também, que também está estilizada. Esse tom de azul tá super em alta e eles colocaram esses detalhes, ó, em brilhos, né? É bordado à mão. Então, fica bem legal, ó. Nossa, ficou muito bonito o bordado com o azul da camiseta, da camisa. Tem esse outro modelo aqui também, gente, ó. Os brilhos vêm com tudo. Uma camisa mais linda que a outra, olha. Gostei bastante, muito, muito, muito mesmo. Achei que ficou bem linda, ó. Então tem a branca com esse tipo de bordado e tem aquela outra branca com aquele bordadinho diferente também. As bermudas mais alongadas. A gente também vê aqui, ó, aquelas jorts, que é a bermuda, a famosa bermuda de sempre, que agora chama jorts. Então, temos aqui na Zara os coletes, as calças jeans dos seus mais variados shapes, ó. As bermudas novamente. Aqui tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é a saia, né? A saia, a tal da saia. A saia midi, a saia longa e tal. Olha ela aí, ó. Tendência real que já está nas lojas. Então, assim, se vocês tinham dúvidas se ia chegar nas lojas, se não ia chegar nas lojas, como que é? Será que é verdade essa tendência? Ó, gente, é verdade. É real oficial, ela tá aqui. Os coletes também, ó. Tudo isso tendência do verão 2024. E elas, as listras, gente. Listras de tudo quanto é maneira que vocês pensarem, ó. Listras aqui, ó, no tomara que caia, no jeans, ó. Tomara que caia também é uma tendência, né? Vocês já sabem. Ó, o tomara que caia mais alongado, aquele tomara que caia bem alongado, bem diferente, bem estilizado. Não gostei, mas enfim. Estilo, né? Cada um tem o seu. Camisas, estilo cropped com as listras. Ó, colete com listras. Saias com listras. Ó, calças com listras. Então, assim, tudo, 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 tudo com listras. Ó, mais uma tomara que caia com listras também. Aqui a gente tem shortinhos com listras também. Esse aqui, pra falar a verdade, parece uma cueca do vovô, não parece? Não, gente. Aquela cueca que o nosso vovô usava. Nosso vovô usava não, meu amor, porque o meu vovô usa até hoje, entendeu? Eu compraria pra ele, porque não sei como que... Desculpa aí, Zara, mas... Não. Não, 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 não. Olha quem temos aqui os metalizados nas bolsas, ó. Esse aqui tá com uma textura, um croco. Ó, dourado e prateado. E aqui a gente tem o verniz, que também é uma forte tendência. Apareceu muito nas passarelas. Ó, o verniz também. As bolsas jeans, que eu particularmente não gosto muito, mas, né, o jeans tá super em alta. Eu já prefiro esse estilinho de bolsa aqui, ó. Tá vendo? Até não amo. Mas aí já é mais estilizada, mais bonita. Assim, eu prefiro, se eu tiver que escolher entre o tecido jeans ou esse, eu prefiro esse, entendeu? Ó aqui de novo as listras, gente. As listras, elas não param. Ó, camisas, várias listras, ó. Azul, verde, é... Rosa. Tem vários tons de listra. Preto e branco, ó. Aqui de novo, ó. Preto e branco. Ó. Azul ali, tão vendo? Então, assim, tem muita listra. Muita mesmo. E os tons neutros, sempre misturados com os tons mais vibrantes. A gente vai falar dos tons mais vibrantes agora, porque eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a Zara trouxe em tons mais vibrantes, tá? A temida calça skinny. Meu Deus! É real, gente. É real. Muita calça skinny, ó. Calça skinny, calça skinny, calça skinny. Muita calça skinny nas lojas. E a Zara também trouxe. Essa aqui, provavelmente, é uma wide leg. Ó, wide leg também tem bastante modelo. Eu prefiro esses modelos assim, se eu puder dar um conselho pra vocês. Mais elegante, né, gente? Tudo bem que jeans não faz parte do estilo elegante, não é uma peça elegante, mas essa aqui fica mais polida, né? Se você quiser um visual mais elegante aí para os seus looks. Como eu disse, esses são os tons que estão sobressaindo, né? Ó os babados, ó. Babados, meninas. Tudo pom. Ó, babados. Olha isso, que luxo. Achei lindo isso aqui, esse botão. Maravilhoso. Ó, então a gente tem uma frequência de tons neutros, né? Ó, mais quente colors. Branco, beige, off-white, rosa. Ó, o rosê. O beige novamente. Ó o tomara que caia. Ó ele aí, meninas. Ó. Gente, realmente, tomara que caia. Ele veio que veio, viu, mulher? Ó. Quem gosta pode apostar, viu? Pode apostar porque tá em alta. Os blazers é a mesma coisa. Tudo em tons mais neutros e os clássicos, né? Preto e azul marinho. As calças clássicas das áreas que todo mundo ama. Eu tenho essa... Ó, eu tenho essa cor aqui. Olha só. Tudo em tonzinho mais neutro também. Ó, ali a gente vê um pouco mais de tons neutros também. Então a gente tá, né, aí nessa vibe. Ó, feito à mão, artesanal, bordado, né? Tudo aquilo que a gente sabe que é tendência do verão 2024. Esses modelos de papete que eu acho muito esquisito. Eu não gosto. Definitivamente eu não gosto. Jeans nos calçados. Quem assistiu o meu vídeo de tendências em calçados sabe que o jeans em calçados é tendência. É uma tendência que eu gosto? Não. Mas é a tendência. Eu até busquei muitos tons vibrantes pra mostrar pra vocês, mas não é um algo que tem muito aqui na Zara, tá, gente? Então tem um laranja, um vermelho, um verde, mas não é muito ainda. Então depois eu venho regravar esse vídeo pra falar dos tons mais vibrantes pra vocês. Aqui o que a gente vê é um movimento mais minimalista, de cores mais sóbrias mesmo. Assim, o beige, o nude, o verde militar, o verde mais clarinho. Então assim, a gente não tem um movimento muito grande, ó. Vou até dar um 360 pra vocês, de peças muito vibrantes. Então é tudo mais clarinho, tá vendo? As camisas azul mais clarinho, preto, ó. Tá vendo? Beige, branquinho, a mesma coisa acontece ali, ó. Os tons de verde mais opacos ou candy color. Então não tem tanto tom vibrante ainda. Mas com certeza vai aparecer em breve e eu volto pra fazer uma parte 2 pra vocês. Mas o que a gente mais vê são tons neutros inicialmente. Vou finalizar o nosso vídeo. O rosa. Tem bastante rosa, gente, ó. O rosa. Ah, sim. Tem o tom mais candy? Tem. Tem o tom mais forte também, que é esse aqui, ó. O rosa. E os brilhos ali. Olha aqui quem temos. As listras. Tudo bem que isso aqui não é de verão, né? Mas as listras estão em alta. Bastante em alta. E os brilhos aqui, olha ele. Ele continua. O mocassin tratorado. Eu não gosto do tratorado. Eu prefiro o clássico mocassin, tá? Mas ele tá aqui também aparecendo bastante. Muito jeans, sarja. Bastante jeans, viu, gente? Ó, aqui tem muito jeans. Aí vai desde os shortinhos até os modelos mais de saia e tudo mais. Então tem muita coisa. E então, minha linda, mais um vídeo finalizado com sucesso. Desta vez, tendências do verão 2024, diretamente da fonte, né? Diretamente das lojas. Da loja. A gente tá aqui vendo na prática se realmente as tendências que foram anunciadas, que estão aparecendo aí nas platarelas e tudo, se elas são reais mesmo, né? Então hoje a gente pode conferir que muitas já estão nas lojas. E tem muitas ainda pra chegar nas lojas. Tem modelos, né, diferentes aí pra chegar. E eu quero saber de você qual foi a sua tendência do verão 2024 favorita. E o que você achou desse formato de vídeo. Se você gosta desse formato também. Que dá pra vocês verem essa tendência na prática. De como ela veio. Não só, né, nas modelos e tal. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira diferente esse ano. E eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram? Conta tudo pra mim. Vamos papear nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também. É arroba Karen Salles Oficial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar esse tempinho comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você, nas vezes, por aqui, tá bom? Obrigada, minhas lindas, pela companhia. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.